Boa noite meu povo, vai a nós aqui de novo, vai a linha da Paraíba fazendo tiragem pra vocês. Apesar de tanto tempo sem nos vermos, eu ainda estou nos pensamentos dele. Eita, pra quem faz tempo que não vê o crush. Não sei nem o que o molesto dos cachorros é crush, mas vamos embora. Apesar de tanto tempo sem nos vermos, eu ainda estou nos pensamentos dele ou dela, independente do sexo, beleza? Quem tiver interesse no Tarot da Cigana do Ouro, Guias Espirituais, Imagens da Cigana, no link desse vídeo, tem o endereço virtual da loja. Ok? Lá você escolhe aquilo que for pra tua cigana, tua pomba gira. Apesar de não nos vermos mais, de tanto tempo sem nos vermos, eu ainda estou nos pensamentos dessa pessoa. É para rei olhar. Apesar de não nos vermos, eu ainda estou nos vermos, eu ainda estou nos vermos, eu ainda estou nos vermos. E Ansan é nossa guia, e Ansan é nossa mãe, e Ansan é nossa guia, salve minha mãe Ansan, é parreia minha mãe, dai teu ponto e dai tua luz, mostrai orientação espiritual para teus filhos que estão perdidos, que Oxalá nos abençoe. Tiragem número 1, cristal amarelo, tiragem número 2, o lilás, tiragem número 3, o verde. Pausem o vídeo se houver necessário, olhem o seu anjo da guarda, acende uma vela com um copo d'água, peça a benção a teus orixás, e vamos embora meu povo, que o tempo aqui é para nós é ouro. Tiragem número 3 aqui, a 2 vem para cá, e vamos para número 1. Apesar de tanto tempo sem nos vermos, eu ainda estou nos pensamentos dele. Quem escolheu a tiragem número 1? Olha, apesar de tanto tempo sem nos vermos, ainda estou nos pensamentos dele. Aqui eu vejo que existe um obstáculo entre vocês, existe uma terceira pessoa cruzando os caminhos de vocês e cortando a relação de vocês, certo? Eu vejo que ele tem um relacionamento com outra pessoa e esse relacionamento aqui está firme. Porém, porém, mas a pergunta não foi essa, apesar de tanto tempo sem nos vermos, eu ainda estou nos pensamentos dele, eu vejo que sim, ele ainda pensa em você e muito, certo? Porém, eu vejo aqui uma mágoa entre vocês dois, eu vejo um desgaste nesse relacionamento, eu vejo que ele não tem intenção de procurar você por enquanto, porque o que é que eu vejo aqui? Eu vejo essa pessoa como se não entender do pensamento dele, esse relacionamento com você não tivesse mais jeito, não tivesse mais jeito. Mas é onde as pessoas se enganam, porque aqui eu vejo um reencontro no futuro. Mas a pergunta foi, apesar de tanto tempo sem nos vermos, ainda estou nos pensamentos dele, a resposta aqui é sim. Apesar de tantas mágoas guardadas, tantos pensamentos negativos e atentivos, tanta gente xerida se metendo onde não cabe. A resposta aqui é sim. Apesar de tantos pensamentos negativos e atentivos, tanta gente xerida se metendo onde não cabe. Apesar de tantos pensamentos negativos e atentivos, tanta gente xerida se metendo onde não cabe. É uma pessoa orgulhosa e mentirosa. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que te enganou, não foi sincera, te traiu, te mentiu. Eu vejo aqui uma possibilidade muito grande Entre uma recaída entre vocês Uma recaída Porém essa pessoa não fica na tua vida Essa pessoa se afasta de novo Porque essa pessoa não tem sentimentos verdadeiros por você não Ele é uma pessoa que te enganou, te iludiu E no próximo rabo de saia que ele vê na frente Ele vai te enganar de novo Mas a questão é, a pergunta é Apesar de tanto tempo sem nos vermos Ainda estou nos pensamentos dele Por enquanto eu vejo que não Eu vejo ele cortando seus pensamentos de você Mas futuramente eu vejo ele procurando você Com segundas intenções Porque esse é uma pessoa interesseira Ele não é um companheiro ideal para você Ele não é um amigo para você Ele é uma pessoa que usa as palavras doces Para te enganar e te iludir Ele é uma pessoa A falange dele é uma pessoa maravilhosa Que deixa qualquer mulher de queixo no chão Mas essa falange aqui Tu manda pegar o beco e pegar descendo Porque é uma pessoa que só tem intenção De iludir e enganar você Enganar teus sentimentos Porque aqui eu vejo uma pessoa Com segundas intenções Apenas querendo se dar bem na vida Ele vai ficar com quem For favorável na vida dele A partir do momento Se fulano aqui estiver lá com ele Não for mais favorável Eu vejo que ele vai correr atrás de você Eu vejo aqui a possibilidade De um reencontro grande Uma recaída entre vocês Mas porém eu vou te avisar Essa pessoa não vai Ficar na tua vida Ele vai se afastar de novo Porque é um safado Mas a pergunta é Ele apesar de tanto tempo Sem nos vermos Ele ainda pensa em mim? A resposta aqui é não Olha, independente do Do montinho Se você A mensagem que ainda é minha cigana Não sou eu Eu não sei ler tarot Nunca aprendi E nem tenho paciência pra ler Quando eu começo a ler um livro Eu pego no som Então, sinceramente Se você não se concentrar na tiragem Se você realmente não mentalizar a minha voz Você vai escolher a tiragem errada Pode ser positivo Ou pode ser negativo Então, quando eu fizer a tiragem Realmente você tem que se concentrar Ouvir a voz de quem está mandando você escolher Não escolhe por escolher não Se você está estressado, nervoso Cabeça quente, preocupado com qualquer coisa Não faz a tiragem agora não Mais tarde quando você tiver de cabeça fria Você entra aqui no canal do Youtube Vai lá, pesquisa lá Cigana do Ouro, filha de ação Tá lá e clica lá no cabeçalho Tem vídeos Você vai achar todos os meus vídeos Eu nunca excluí nenhum Então, você vai lá e faz a tiragem Independente se você for fazer hoje, amanhã ou depois O resultado vai ser aquele que passei Tá certo? Vamos pra tiragem número 3 Cristal verde Apesar de tanto tempo sem nos vermos Eu ainda estou nos pensamentos dele Vento, mas que ventania Vento, mas que ventania É a viação é nossa mãe E a viação é nossa guia Quem escolheu a tiragem número 3? Olha, atenção a resposta, meu povo Se liga, bichinho Olha Se, apesar de tanto tempo sem nos vermos Eu ainda estou nos pensamentos dele Ou dela Aqui eu vejo que sim Eu vejo que ele pensa em você Nos momentos mais íntimos de vocês Ele não só pensa em sexo, não Aqui eu vejo que ele também pensa Nos sentimentos verdadeiros que ele tem por você Eu vejo que ele está arrependido Da escolha errónea que ele fez na vida Eu vejo que ele sente tua falta Ele sente tua ausência Essa pessoa aqui Se tu perder teu marido Tua esposa Teu namorado Teu cacho Teu rolo Seja lá o que for teu Essa pessoa vai voltar para os teus caminhos Sim, não vai demorar muito Eu vejo felicidade vindo dos teus caminhos Eu vejo o início de um ciclo Eu vejo uma atitude Uma decisão que essa pessoa vai tomar E eu vejo casamento Voltando de novo para a tua vida Em nome do meu Senhor Jesus Cristo Paz e luz na tua vida Porque aqui eu vejo você conseguindo Reconstruir tua vida Apesar de tua vida ter Passado por essa turbulência tão grande Ter perdido teus braços e tuas pernas Esse relacionamento que era tudo na tua vida Aqui eu vejo um retorno Eu vejo o início de um ciclo Aqui eu vejo essa pessoa Voltando para a tua vida Ele Mas a pergunta não foi essa, né? De voltar a isso aqui Eu que saio estressada Porque eu sou estressada Você falando Parecendo Sei lá Uma tagarela A pergunta é Mesmo Tanto tempo Sem nos vermos Ele ainda Eu ainda estou nos pensamentos dele Aqui é um sim, bichinha Um sim bem grande E essa pessoa Não demora para voltar a procurar tu não Eu vejo felicidades Eu vejo que você está muito magoada Muito machucada Eu vejo que existe uma terceira pessoa Entre vocês Mas se você realmente tem intenção Desse relacionamento Voltar para a tua vida E ser positivo nos teus caminhos Passa uma borracha Apaga todas as mágoas Todas as ofensas Todos os atritos Começa o ciclo de novo O que desgasta muito o relacionamento É porque assim Quando a gente começa a namorar fulano E namorar fulana É fácil conquistar uma pessoa Como é fácil conquistar uma pessoa Só que no decorrer do tempo A gente vai se relaxando A palavra é essa mesmo Relaxando no relacionamento A gente deixa de ser gentil Deixa de ser educado Deixa de ser atencioso Deixa de ser carinhoso Deixa de ser paciente Porque fulano já é meu marido Não precisa disso não Ah fulano vai aceitar Fulano não vai querer outra não Ah tá bom pra fulano Não sei o que Não sei o que Gente Conquistar uma pessoa é fácil Reconquistá-la é muito difícil Deus te deu essa união Então segura ela pelas rédeas Vai viver esse relacionamento Sem nenhum atrito na tua vida Esquece o que passou Porque essa terceira pessoa Aqui ela vai ser cortada da tua vida Tu tem fé no pai Tu tem fé em Jesus Cristo Na Virgem Maria Que são os defensores da família Então seu joelho no chão Pede ao pai Que o inimigo caia Tiragem respondida Aqui é um sim Pra você que tá aí do outro lado Da telinha E tem interesse nas imagens da cigana Ou guias espirituais Tarô Ou toalhas de seda Ou toalhas de qualquer tipo de tarô De runas Na loja da cigana A loja virtual da cigana Tem Quem tem interesse em consulta particular No link daqui desse vídeo Você vai encontrar o link da loja E o link Do meu whatsapp Tá bom? Deus te abençoe Paz e luz na tua vida Um cheiro nos olhos meu povo E até a próxima de novo De novo